Alô, Mohamed, oi, tudo bom? Então, eu tava pensando, de repente, da gente ir naquela festa hoje, lá do hotel Xerazade, você ir comigo, não sei, eu tava pensando ruim, de repente. É, festa fantasia. Ah, não, aí a gente pode, sim, fazer outro tipo de fantasia, depois só eu e você. Aham. Que porra é essa, Jéssica? Não, eu, cara, nem vou poder, que eu tô falando aqui com a minha mãe chegou. Eu tô com conjuntivite. Uma pena, tá? Não, tranquilo. Oi? Então, Jéssica. Não, mãe, coitado, que eu tô com febre. Tá escrito idiota aqui na minha cara? Tá, tá. Não, então, não tá, não, eu confundi que eu não tô enxergando direito, cara. Não, você tá pensando que eu sou idiota, porque não é a primeira vez que você mente pra mim com um negócio de doença. Não, mas quando eu menti, cara, já tem muito tempo isso, eu era jovem, eu era irresponsável, agora eu minto mais. Não, agora você é uma senhora se fazendo de jovem irresponsável. É, eu aposto que você tem alguma coisa boa pra fazer hoje, entendeu? E tá aí, ó, se fazendo de vítima doente. Ainda tá achando que eu iria depositar a sua mesada hoje, não é? Iria? Mãe, não faz uma coisa dessa, porque eu não tenho feito mais publi, tá? Aqui na Arábia é dificílimo achar, apesar de eu catar, tá? Dane-se, eu não gosto de mentira. Ainda mais quando mente que tá doente. Mesada cortada. Que isso, mãe? Cortada. Por favor, cara. Não tem por favor não, Jéssica. Gente, por favor, alguém faz um pix pra mim, então isso é sacanagem, cara. Sem boy, sem mesada, sem nenhuma amiga pra contar, entendeu? Minhas sofocas, meus problemas. Que isso, amiga? Eu tô aqui, pode desabafar. Você não tem noção. Minha mãe não acreditou que eu tô com o Conjuntivite. Realmente eu não estou. Mas eu preciso fazer ela acreditar assim que for possível. Nossa, mas logo você, a rainha das mil mentiras do deserto. Cadê? Cadê a Jéssica que eu conheço? Eu não sei onde ela foi parar. Eu não sei, eu só sei que eu não posso ficar aqui limpando o palácio, sem mesada e sem ir na flecha do Hotel Xerazade. Calma, eu vou te ajudar. Eu tenho o truque perfeito pra todo mundo acreditar na sua Conjuntivite. Tá, mas qual a condição? Que eu sei que você não vai me ajudar de graça. Tá louca, Jéssica. A gente é amiga, a gente é parceira, a gente é irmã. Entre a gente é fechamento. Fechamento do caixão, só se pôr da tapa do caixão. Eu só quero em troca o ingresso que você tem sobrando pra festa. Ah, isso? Ah, não, tranquilo, porque acabou que eu tô com o ingresso aí sobrando, porque o gatinho, né, desistiu, né, tá achando que eu tô com o Conjuntivite também. Então, maravilhoso. O truque é bem simples. Eu preciso que você abra bem os olhos, como se estivesse recebendo a fatura do cartão. Recebeu a fatura do cartão. Cadê? Isso, recebeu a fatura do cartão, agora é bem fácil. Calma, calma, peraí, você não vai descolar minha retina? Claro que não. Permumificar minha íris. Imagina, você não tá falando com a amador, não, meu bem. Só um minutinho, então vamos lá, abre o olho. Cauã, rei, meu pelado, na sua frente, cadê? Ah, deu certo. Ai, boiás, 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 ai, eu fui desboiás. Cara, tá ardendo, amor? Ah, normal. O que você passou aqui? É, spray de pimenta. Porra, cara, agora eu tô sentindo realmente que pimenta nos olhos dos outros é referente. Que horas que vai passar esse efeito, pelo amor de Deus? Eu não tô conseguindo ler, porque tá tudo em árabe, mas tem uma caveira aqui na frente. Ah, você não vai conseguir ver, porque tá com... Como é que eu vou na festa, assim? Ah, você não vai, tá sabendo, não? Você não vai, amor. Lição do dia, não se pode ter tudo na vida. Mas eu quero ir pra festa. Não vai ter como, minha linda. O seu ingresso eu vou dar pro Alejandro, e o que você tinha sobrando fica pra mim. Vamos nós dois e a gente preserva você. Como assim me preserva? Quem tem que ser preservado é a Amazônia, bicha, pelo amor de Deus. Jéssica, em terra de cego quem tem um olho é rei. E eu tenho três, meu amor. Ai, tô me sentindo muito vilã hoje. Chupa, Nazaré Tedesco! Pode ela, vai ela, vai ela. Pode ela, vai ela, vai ela.